E agora Rogério Pouço então faz uma defesa, um discurso mais inflamado de... Gerou o relatório em votação hoje, Gotinho. E já já começa a votar. Federal, para que a senhora Presidente da República, a qual tenho respeito, possa se defender no devido processo legal, se houve... Nós temos ilegitividade para isso, juntos, nós... Neste domingo, lá em Brasília. Ele se concentra... Agora com o Ricardo Suárez, é ele quem traz as informações, Ricardo. Todo o povo brasileiro deseja que seja varrida a corrupção da nossa nação. Com impeachment, que haja investimento dos empresários, porque está tudo parado, a saúde está detonada, está destruída, entendeu? Do jeito que está, não pode continuar e não vai continuar, com certeza. Acho que o governo, ele precisa melhorar e muito. Só que como não houve comprovação jurídica dos crimes, eu acho que o que está sendo feito, um impeachment que julga um crime de responsabilidade fiscal, não houve comprovação. Então não há justificativa para que haja o impeachment, porque não houve comprovação jurídica. Não há justificativa para que haja o crime de responsabilidade fiscal, não houve comprovação jurídica, 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 não houve comprovação jurídica. Obrigado.